Música Se eu me, se eu me de você, se eu me de você, se eu me de você Se você, olha nele, seu vestido Um lindo, e alguém olha pra você Eu digo, e já não gosto dele, e você não vê que ele está ficando em poder Mas é, se eu me, se eu me de você, se eu me de você, se eu me de você Esse telefone que não para de tocar, está se preocupado Eu mesmo em que falar, quero então saber logo quem me deu Me falou, me disse o que queria, e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Se eu me de você, ciúme de você Se você, me diz, que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Pinta que o meu coração Tem amor demais, meu bem, e essa é a razão Do meu ciúme, ciúme de você Eu ciúme, ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se inscreva no canal.